Tá uma merda! Vamos parar com o D lá... Oh, tem batata aqui! Nasceu batata, do lado da casa. Hum, pedra. Vamos formar umas pedras ali. Eita, tem zumbi aqui, ó. Onde tem zumbi, velho? Onde que tem zumbi que eu tava andando aí agora mesmo e não tinha um? Oxe, tava aqui na porta. Vamos formar mais um metalzinho. E, galera, ovos de páscoa... Aliás, eu não sei se nesse servidor tá ativo, mas começou o evento de páscoa... Aí tem umas... umas horas lá que... Caralho! Tá bem louco, velho? Oplubi! Tá que nem o... o doidão na hora que eu tava construindo a torre. Caton M249 ficou atirando na torre pra tentar quebrar. E me acertar. Eu... O doido, é um servidor PVE. Você não vai dar dano. Não é o dia do... do expurgo. Ah, é o pai Beto com a... O que eu ia falar, cuidado é com as costas, pai Beto. Cuida aí, ó. O que é? O que é? O que é? É a própria granada. É... Tipo, tá ligada a... Aquela caverna do... Do Lost lá? Quando você passa no bagulho de pressão que ele joga a granada? Hum. É o mesmo esquema. É o mesmo esquema. A hora que você quebra o... O... o tambor, a granada cai no chão. Ela sente que cai no chão. Pô, quer jogar em cima de mim, né? Tô falando besteira aqui, né? Hã? Pega ali o... o chazinho. É, vai fazer, vai pegar o chazinho. Pega um chazinho. Acho que tem um... É, tinha um chá aí, eu não sei... É, pera... Nossa, tua voz começou a usar de novo, pai. Aosso. Olha lá, vai e volta, vai e volta. Cê tá... zoado. Ó, e se a gente for naquela mineradora de pedra ali? Eu já resetei o modem. Hã? Já resetei o modem. Ah. Ó, e aquela mineradora de pedra ali, será que não compensa a gente ir lá e... Coisar umas pedras lá? Que ver... Eu deixei uns combustível aqui. Cara, ficou muito lagado. Eu tô vendo que você tá lagado pra cacete. Quanto cê acha que levar de combustível lá? Pra testar? Leva... Leva uns quentes. Uns quentes? Vou ter que pegar um pouquinho mais ali. Ou tem aqui, será? Vamos lá. Muito lagado. Tô vendo que cê rodando aí. Ai. Nossa, cê tá dando uns teleporte louco. Ai. Nossa, cê tá dando uns teleporte louco. Ó, eu vou lá na mineradora de pedra. Ó, galera. Eu não sei se vai rolar o... Deixa eu ver aqui onde que a gente tá. Ah, deixa eu pegar uma rosinha ali. É... Eu não sei se... Vai rolar o evento na hora que a gente... Enquanto a gente tiver indo aqui na mineradora. Normalmente esses eventos tem horário, né? Quando dá um... Quebra. Ai, carai. Quebra. 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 Vamos lá. Quebra. Quebra. Errei, mas agora também não errei, apareci, caramba vei, meu, morri pra desgrata, do zumbi do... Ah, te lascar. Não sei mais o que eu faço aqui pra parar de lagar. Viu se não tem alguma atualização perdida aí? Não, o que tinha já foi pra puxar, reseteu o modo, hein? Que dia do céu! Nossa, ô pai Beto, se eu te falar onde que tem um motorhome, você vai dar risada. Do lado da base. É, na mineradora aqui. Como é que é? Coloca aqui o combustível. Acho que tem que subir lá do outro lado pra poder... Tem que subir aqui pra poder ligar, acho que é isso. Ah, não lembro! Ah, tem que subir lá do outro. Eita porra! Volta aqui, lobinho! Ai! Ah, foda-foda! A matilha de lobo veio querendo me matar aqui? Acredita nisso, pai Beto? Fê, vocês são lobos, vocês não são... Ai, caralho! Que susto da porra! Sai zumbi de inferno! Eu vou formar... Eu vou formar... Ô boneca satânica! Tá quieto! Tá quieto! Deixa eu formar meu lobinho em paz... Sai cá Deixa eu farmar meus lobos aqui Caramba, velho De onde saiu esses cornos? Pai Beto, compensa não Oi? Não compensa não, demora muito Demora muito pra coisar E é pouco que vem Ah, e do tempo que eu tô aqui Eu farmei... Oxi Nossa, você põe pra fabricar tudo Nossa, agora o... Os bagulho tá fabricando de 10 em 10 só Ah, não Nossa, você tá falando que eu não... Puta que... E tava falando que eu não tinha... Caralho, você... Olha, tem um chifrudo aqui Ah, não tem um chifrudo aqui E aí... 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 Ah, não compensa só vim aqui não Será que eu consigo? A roupinha daquele condenado? Você matar bicho aí traz a carne Nossa E aí... E aí... E aí... E aí... Solta a mineradora aqui Será que ela é mais rápida? Ah, tá... Eu não tenho acesso a essa mineradora Ah, tá... Eu vou dar um pulo ali no... No... No farol... E vou ver se tem... Tem minério pra farmar aqui Que compensa mais você ir atrás das pedras de minério Do que... Do que você pegar e... E parar na mineradora É muito pouquinho que dá nas mineradoras Compensa tipo... Compensa tipo em larga escala Ó, que ia ser legal se começar a subir... Eu não sei se ele tá spawnando zumbi aqui E aí... E aí... Vamos spawnar uma nova zumbi aqui perto da barra Sei lá, pai Beto... E aí... O que que pode ser... Tá precisando de corda? Não 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 Aí eu vou transformar essas... Helicóptero Oi? Helicóptero Eu tô... No lugar fechado É o... Coisa, né? Patrulha O patrô... É, eu tô ouvindo ele Mas não tô vendo ele no mapa, não E antes ele tava aparecendo Ah, tá, já vi Não, ele tá lá pro lado da culpa Tá pra cá, não O patra Existe por outro, que tenias Existe que nos enfadar Mostra Mais Tipo Vamos lá. Ele tá vindo pra cá? Saco meu... Que que foi? Meu, esse esbarril Kinderuva é osso. E pior que spawn aquele cientista de... Aquele cientista que só morre com... Como? Os rajadão. Aquele cientista de... Que nem o da área polar lá. Não entendi, pai Beto. Você achou um cemitério? É, tem um caixão aqui meio que enterrado. A pá do lado. Ah, você tá falando a festa do coveiro. Eu sei... Eu sei onde que é que você tá falando aí. Já passei. Lembra que eu te falei que tinha um bagulho meio estranho ali com... A cova aberta, com as cadeiras em rota? É. É esse lugar que você tá passando, não é? É. O barcão. Ô pai Beto, você aprendeu a pilotar helicóptero? Mais ou menos. O suficiente pra jogar a gente do... Dentro do barcão? Ah, dá, mano. Só te jogar lá. As ideia de retardado, mas tudo bem, né? Não entendi nada. A chuva tá te atacando? Não. Olha só. Eu não tô aí perto não. Tô no farol. Tá dando um retorno aí pra mim, mano. Mano, eu tô no meio do farol. Não tô nem na mesma coisa. Eu não tô nem na área que tem cachorro. O que fazer? A gente vai fazer por dentro. Cadê o retorno? Retorno do quê, velho doido? Eu tô escutando minha voz. Oxi. As outras vezes que a gente tava jogando, você escutou a sua voz? Tô escutando minha voz bem baixinha. Pode até ser. Baixinha pode até ser. Porque eu tô usando caixinha de som, não tô usando... É... Ah, então tá. É isso aí. Eu não tô usando fone de ouvido. Porque é preguiça de eu pegar e olhar... De eu pegar e conectar o fone de ouvido. O cara ferrou, velho. Hum? Ninguém deu o watchday nessa desgraça, né? Não. Ixi, é o breu, velho. Deixa eu marcar um... Pode acabar. Ah, você tá lá no meio da rua. Ô, velho. Cadê o... 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 Paranauê que eu te dei lá. Não escutei nada. Você falou por topo. Cadê o Paranauê... A luzinha que eu dei pra você. Pai Beto, me ouvindo? Tá cortando... Tá cortando a sua voz. Não, pra mim a sua começou a cortar agora. Eu tô na base. Mano, tô indo pra base. Só que eu tô vendo que eu vou me lascar demais aqui. Carai, que maluquice é isso aqui? O maluco colocou quatro... Carai. Deixa eu lascar o urso. Alguém. Tá me ouvindo melhor, Pai Bet? Hum? Agora eu é que não estou te ouvindo. É que eu estou quietinho. Ah, eu dei de cara com o urso ali agora. Tem lobo ali em volta. Hã? Lobo em volta da base. Ah, lobo está de boa. Não é um só. Eu vou cortar eles na... 23 dias. Você está onde? No prédio principal ou no bagulho de chá? Aqui no... Perto do armário. Qual armário? Os dois prédios têm armário. Da base. Você que está andando aqui do lado? É eu. É eu que estou tentando lembrar onde é a porta. Cara, andando à noite é uma desgraça. Preciso se achar. É... 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 Beleza. Isso aqui também... O que é o bicho? Eu não vi bicho de noite fora da base não, pai Beto. O que foi? Cadê a roupa? Ali ali atrás de você, cara. Fiz um zumbi ali atrás aí. Cadê pra ver os olhos brilhando aí? Tinha. Tem mais não? Não. Tô com medo. Vai colocar uma roupa, velho. Já deu volta de aí? Não, não vou dar não. Vai ficar assim, pelado. Capelzinho. Tem que dar uma diminuída aqui agora. Beleza, os scrap, o combustível. Fazer mais uns combustível aqui. Tem mais bicho aí. Tem que dar uma opção. Eu matei um ali agora, po... Tem que dar uma opção. Eu tenho que dar uma opção. Tem que dar uma opção. Tem que dar uma opção. É, não tá aqui perto não, Pageto. Tô ouvindo, pô. Gente, como é que você não tá encontrando agora? Nossa, eu saí aqui em volta da... Não, a questão não é... Eu não estou vendo onde ele tá. Achei. Acho que foi um urso que eu atirei essas horas atrás. Sai daqui, peste. Vou formar meu urso em paz. O meu urso. Ali. Saco, peste. Ah, nem pra dar uma com um bagulho decente também. E o carne. Não, o zumbi. O zumbi deu... O zumbi deu três munição de rifle e um capacete de manifestação. Ó, para aqui que eu... Munição, beleza, mas... Capacete... Ó, não tem uso. Ó, vamos lá buscar um... Ó, a gente podia pegar e... Eu acho que eu vou lá fazer isso. Vou pra safe zone. Vou lá pra safe zone pra farmar... Entendeu. É... Como é que fala? Farma pedra. Lá no deserto. Era amanhecer. Tá amanhecendo já. Até o... Coisão meio inventário chegar lá na safe zone... Até o... É... É... Quebra. Tá. Tá. Não tem nada. Nossa, eu achei que ia rolar o evento. Eu achei que ia rolar o evento. Será que nesse servidor aqui o cara não... Eu acho que ele não habilitou ainda. Ele não habilitou? Tô achando. É. Não fez nada de chazinho ainda? Não sei. Eu não sei porque... Eu não sei se é a região, o que que é pai, que não tá tendo... Oi. Não tá tendo água. Pra poder encher as cumbucas e ter o chazinho. Ué. É, tipo, não enche as... Os bagulho de água. Caralho. Ô pai, você viu a torre que fizeram aqui do lado da safe? Não. Fizeram uma torre grandana blindada. Eu não duvido. Não é mesmo? O loot que vem no L a gente consegue tão fácil fazendo outros bagulho. O que eu não sei, tipo... Ó. O quê? Ferrando e trabalhando. É? Puta. 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 Ixi, alguém virou comida de... Lobo. Ó. Invadir o porto é tenso, viu? Hum? Eu quase entrei na... Eu quase farmei pra fazer uns... Uns foguetes de alta pra tacar lá dentro. Uns foguetes de fogo. Mas já tem aí. Ó. Será que qualquer lugar que a gente podia ir, que você tava querendo ir pra ver como é que tá? O... O metrô. A gente ainda não foi no metrô. Ó, cara. As pedras tão tudo pra cá. Deservatório tudo vazio. Deixa eu ver. É, então. Isso que eu tô falando. Eu tô achando estranho. Botou as grandes. Não, não. As... Os bagulho de coleta grande eu não coloquei, não. Não. Então, ó. Deve ter colocado. Ó, meu. Tá demorando muito pra encher. Mesmo esses pequenos aí. Ah, não choveu? Choveu. Pô, vamos lá naquele checkpoint lá? Invadir lá? Última vez que eu fui lá tinha um boss lá. Eu tô farmando e... Indo naquela direção. Última vez que eu fui pra lá deu mal. Eu voltei com uns 50k de pedra. Eu voltei com uns 50k de pedra. Ah, mas eu não vi ainda. Ó, acabei de matar ele aqui. Ó, tem alguma coisa de errado. Tem um urso polar no meio do deserto. Eu acho que tem algum bug ativo. Ô, pai Beto, quer vir pra cá? Hum, ô, do lado da plataforma de lançamento tá cheio de pedra. Fica vendo eu farmando as pedra e dando viagem rápida pra casa. Fazendo o quê? Farmando as pedra e dando viagem rápida pra casa. Por que eu morri? Ó, eu venho até perto. Caralho, mas cadê a porra do... Ah tá, ele vai começar em 4 minutos. Ou em 4 segundos. Começou já. Nossa porra. A esquerda ou a direita? Mãe... Ó, você foi o primeiro, você é o único. Pegou até agora. Ó, pegou o... Não? Tá aparecendo longe pra caralho essas porra Mano, só eu que to coletando esses ovinhos é isso mesmo? É Sabe qual que é o bagulho legal desses ovos? Os outros podem vir M249 Aí assim, basicamente galera, começou o evento, você vai pegando os ovinhos Quero ver se aparece mais pra lá Para de ficar aparecendo pra cá E aí Ah, não deu Vinte e seis ovos Beleza Caraco Consegui dois ovos de prata Aí esse ovo pintado A gente vai melhorando Aí não dá pra mexer mais Precisa de no mínimo dez Pra poder fazer um de bronze Pra poder fazer um de coisa Aí tem o de prata e o de ouro Eu vou abrir um desse de bronze Será que vem... Será que vem a cestinha? Pai Beto Eu acho que de bronze não que vem a cestinha Não, é o de chocolate É bronze É o de bronze que vem a cesta Que vem a cestinha Eu tava vendo lá pelo vídeo Da atualização E aí Vai invadir o lugar O lugar lá? Ah, eu tô aqui do lado Você já veio pra cá? Pera aí Que eu tô aqui na plataforma de lançamento Pra eu chegar ali é dois palitos Pode dar ATT Deixa eu sair de perto da... Da plataforma? Mandou? É que você tá vindo lá Tá muito comprido Lembra que é um i e não um l Ai, caramba Ele escreveu com um l Opa, Beto Dez anos de convivência E você ainda não aprendeu? É que eu sei Aceitou? Sim Pra mim não aparece mano Se mandou ou não Olha A bagulha é lá onde eu marquei Não tem problema Não tem problema Não tem problema Cê tá conseguindo ver pelo menos onde eu tô Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Tô aqui Pera aí Agora eu vou ver Agora eu ver Vem embora Ah Mas o... Por que? Só aparece quando você... É o líder que marca? Marca o líder. Marca! Sai daqui ou dá uma chave nele? Já morreu o bicho, filho! O... O pai Beto. Aí o pau tava meio... O que que tu... O que que tu diz dessa base aqui, ó? Fundação de pedra, porta de madeira e... Papo quente. Cuidado. 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 Cuidado, até com a vida. Cuidado. 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 Nossa velha, você tá muito lagado. Eu bem velho. Você tá lá na frente. Querido botão, querido botão. E aí na frente já viu? Cuidado com os caras da torre. Eu vi o cara ali. Morto! É outro aqui viu? Oi? Vai matar esse outro aqui vai ser outro. Se tivesse vendo pelo menos... Ai! Morreu. O outro tá com 60 de vida. Morreu. Tem um maluquinho aqui embaixo. Tem um maluquinho aqui embaixo. Caraca viado. Ele errou uma em mim. Tem um maluquinho aqui. Tem um de capacete blindado. Tá atirando silenciosa. Tá silenciada. assim... A Ah, é um boss! É um boss tá ali. Ai! Tá doendo o tiro dele, hein? Silenciado. Eu sei, eu que tomei. Cadê ele? Ó aí embaixo. Ei, Nier! Ai, tomei. Ai, tomei. Ai, tomei. Ali, ó. Estou morto. Está tirinho? Tinho. Aí. Ele tá vindo aqui pela... Pelo canto. Toma! Vai ficar ligeiro. O cara aí, mano. Vai bater tudo. Vai bater tudo. Fica ali. Fica ali, mano. Ahn. O que aconteceu? Apareceu um cara lá em cima? Deixa eu afastar o... Vai pro lugar segura aí, então eu vou dar ATP. Espera aí. Caralho, pra que não tem lugar seguro aqui perto. Já mandei. Já saiu tudo? Aceitei. Bora. Ah, curtinha. Laguei, laguei. Aí também... Os castelinhos de ninguém ali é foda, né? Não carregou, mano. Miserável. Aí. Cadê? Lá embaixo. Aí. Você vai dar de frente com ele aí, pra ver. Eu não tenho visão a partir da cover. Vai cá sim, gente. Vai cá sim, vai cá. Eita. Caralho, de onde que tava vindo? Cadê ele? Eu não sei. Eu tô tentando vir aqui pra cima do papo dele. Machô! Tá no E. Saindo perto dos containers. Ai, caramba. Oitenta. Tira o outro. Cadê o outro? Ó, tem um aqui no 70. Mas é o cabida cheio. Tem um boto. Hã? Tem um boto. Tem um lá no 110. Ai. Caralho. Quase morto. Ele tá quase morto. Hum, o tiro que você pegar, ele morre. Ó, tem um em 80. Errei. Para de lagar. O que tava quase morto, morreu. O que tava quase morto, morreu. Certo com as costas. Tá lagando. Ai. Desgraçado. Olha, ele tá indo na sua direção, hein. Para. É, tá lagando, mano. Ai, caralho. Não vem, carregou. Cadê ele? Ele foi lá pra dentro? Aqui. Entra aí. Caralho. Puxa. Desligou o laser. Ficou... A mira ficou burra? Ele tá atrás da pedra, né? Acertando ele aí. Ele tá lá pra dentro? É que eu não consigo ver onde que ele tá. Ai, cara. Caiu aqui. Caiu um... Ai, tomei. Foi, velho. Cuidado. Em cima, em cima. Ai, caralho. Eu morrei. Puta, caiu um aí em cima. Pode tá acercado. Caramba, caiu um monte aí, peraí. Ai. Sai. Pia, dá. Ai, meu Deus. Mano, não para de... Ai. Meu, que lugarzinho tem esse de entrar? Eu quase morri. Eu tô ficado aqui agora. Meu Deus. Olha, o problema é que naquela torrezinha lá... Agora tem um boss e um sniper. Mata esse sniper aí, mano. Hã? Mata o sniper aí. Ah, o que eu tô tentando fazer... Será só pra parar de cá? Pronto, o sniper morreu. Só que agora tem um boss ali. Esse daí, M2, tá aonde? Em cima, na torre. Tá atirando em mim. Tá atirando em mim. Tá atirando em mim. Um de AK agora aqui, me acertando. Ih. Pronto, o do M2 tá morto. Matei, matei. Tomou um bala de um raid. Pra ficar ligeiro. Tá, agora eu consigo avançar, pelo menos. Tô subindo. Então volta. Ah, você tá subindo a torre. Eita, porra. Ah, eu achei o da AK, tá? Ele tá indo aí, não. Cadê? Pô, cacete. Vem lá no copo, aperteu. A porta tá quase indo, velho. Ai, cacete. Tá aí embaixo. Para de jogar, mano. Olha o helicóptero. Ah, fodeu. Ah, não. Tô derrubando, tô derrubando. Entendi. Voltei aqui pra trás. Ei, miséria. Errei o buraco. Ah, não sei. Eu tô zanzando aqui. Caralho, é toda hora me aluno com esse... Eita, é isso aqui? Eu tô velho, pai velho, descendo sem mim, esse... Pula aí, pula aí, pula aí. Assim não, né, cara? Achei que eu ia grudar. Levanta, eu. Aí. Ih. Ah. Você tem que segurar... Empurrando assim pra frente, ó. Ah. O cantinho. Você só segura pra frente assim, ó. Tipo como estivesse andando. Entendeu. O cara aí. É, cara. Morreu? Ué, doido o estilo dele, viu? Tem esse, tem mais. Tá bem aqui, ó. Tem mais um. Eu preciso treinar o recolho dessa desgraça. Olá, pô. Tá luteando? Oi? Ou não vai lutear? Não, vou, vou, vou. Só tô trocando pro... Eu não tô luteando não, hein. Ó, não peguei nenhum ali, ó. Deixa eu pegar o outro ali atrás. Ah, só o componente, o Pai Beto. Sim, sim. Pelo menos tu faz o scrap e faz o metal, ó, hein. Metais. Eu acho que aí no corredor aqui acabou, deixa eu ver. Tô, que não tem nada. É, ó. Elevador, bolo. Vem, eu, eu espero. Me espero, véi. Aí, tá, agora sim, aí, ó. Cadê o outro? O que foi, ó? Olha, eu tomei um susto. Opa, ele trupecou lá. Olha aí embaixo, tem dois. Ó, foi um. Foi dois. Tem um lá no fundo. Não morreu ainda não. Eu não sei se foi eu ou foi você. Foi eu. Foi você, né? Foi você, né? É, é, é. É, é, é. É, é. É, é, é. Cá! Cai! Eu tô ferido! Socorro! Help me! Onde você caiu? Aqui! 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 Só pra dar pra mim aqui... Aqui! 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 Tá doido! Tá doido! Bate a sirina ai mano, ta louco Hã? O cara não tem que gastar a sirina não Oh caralho Eu bati errado ainda Aaaa Bate a sirina ali mesmo Eu não vou gastar com você nada Ah, munição Chega a munição de pistola Não Eu tava olhando lá do outro lado Na hora que você pegou eu falei Ai eu caí Deixa eu correr lá Olha ai Eu tropecei ali sabe Já formou tudo aqui? A parte da cambada é já Vá Oi? Oi, que noite. Oi? Ok. Shhh. Não tem espaço? É, tô sem espaço. Então joga um pouco pra cá, joga. Não, não. Só tem um espaço livre. Ih, a gente fica mais pra cá e você fica luteando. Tá tranquilo. Ah. Ah, tá tranquilo. Ó. As telhas... Engrenagem, cano... Isso aqui... Esse aqui você não pega que é lixo. Pronto. Oi? Dá pra abrir? Não. Tem caixa ali ainda. Isso aqui é lixo. Só pega isso aqui. Ô cara, isso aqui não. O que que tinha na caixinha? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Oxe. Você que atirou? É... Tá, vamos pra onde? Seguir reto? Vamos lá Direita ou esquerda, velho? E lá Hã? Pra onde? Esquerda e direita, esquerda e direita Não, eu tô perguntando pra você Eu tô perguntando pra você Vem aí no mapa aí, pra onde que é Ó, a esquerda é a estação de tratamento de água A direita é o Sefzone Hã? Direita, Sefzone, esquerda, água A cor da sua voz? É, a sua também, pô Então, você falou de Esquerda, esquerda o quê? Esquerda, água E aí, vai pra onde? Você que sabe, escolhe aí Só bora Vai? Escolhe Escolhe o quê? Esquerda ou direita? Vamos pra monte aqui Então bora Se deixar eu andar, né, o jogo A internet Ó, falei pra você botar carvão nisso aí? Não, porque eu tava no ar que tava de boa, velho Tá igual a que, né? Se sair do Facebook Mas começou essa semana esse negócio Não, semana não O que nós jogamos aqui? Faz dois dias Então, tava dia Eu fiquei dois dias sem sentar no PC Porque, meu, essa semana foi zoada Ontem eu tomei um puta de um susto No trampo Você voltei na frente ou não? Não Eu acho que lá na frente ou não Meu, pensa ontem Eu atendendo a UTI Me derrubaram um negócio de metal lá no chão Do lado do leito que eu tava Atendendo Tem, 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 tem Cadê? Aonde que eu não tô vendo? Vou olhar pra trás Não, nem naquilo é que é É da entrada desse túnel aí Olha, você tá escuro, papo Ó Um, meu, meu, mano Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem que ter duas Só eu correndo Cai do seu lado Caralho, velho Ele vai assustar o outro Evento do inferno Tem a minha esquerda aqui Da minha, da minha esquerda Esquerda Ah, eu não consegui ver ele aí É doido Morreu Tem mais um Pede Pede a caixa lá É dois lá, velho Lá no fundo, você fala? É Tinha três lá, então Eu matei um O que tu fizer ainda Ah, eu tô avançando pela direita aqui Eu não tô vendo Morreu Morreu Morreu? Morreu todo mundo Eu acho Não tenho certeza Ah, nada que uma rajada de M249 não resolva Ó, aqui Um Aqui tem um Ó Ó Um Ô, pai, Beto Você tem espaço aí contigo? Dois Tinha três aqui mesmo Tô indo aí Não, eu consegui pegar aqui Consegui pegar Consegui pegar Dançosa Aonde você falou que tinha três? Aqui no fundo? Aí, ó Aí, só lá Aqui, ó Aqui atrás, ó Eu tô vendo um É, eu não tenho espaço pra pegar mais nada Ah, os caras começaram a pegar o bagulho Cadê os outros dois? E dois Você falou que era um três Um tá aqui Ó, três aqui, ó Um Aqui, ó Três Ah, tá Os caras estão aqui atrás Já peguei Já peguei Ah, beleza Ó, o Dan ganhou Sim Para de largar, miseria Você me travou ali Isso sim Vai devagar aí, velho Vai devagar aí, velho Ele tava de costa Eu acho que ele Ele participou daquele filme da Bruxa de Breia Quem? Por quê? É a Bruxa de Breia Ai, caralho Da onde? Olha lá Polícia Uma quenga Eu tenho que... Matou? Oi? Matou? Matou? Matei Você acha que eu com uma M249 Eu vou morrer pro bote? Você não notiu nada? Cadê? Não, eu tô aqui Acabei de voltar A caixa verde aqui, ó Aqui tem do outro lado também, ó Ah, essa roupa de merveio eu vou levar pro quê? Eu tenho aqui no inventário Se você precisar... Metal de alta tá com você, não tá? Não Tá com você, velho Tá comigo? Tá comigo não, velho Que doido, tá contigo Oxi Não, comigo não tá Jogar essas luzinhas, velho Fora Engrenagem Tá com você Oi Engrenagem Tá Beleza, tem engrenagem aqui Pedro de véia Engrenagem, pedro de véia, alguma coisa aqui Cadê tu, mano? Tô aqui, na caixa aqui na frente, ó Sim, a gente tá em cima da exceção de tratamento Embaixo, ele é essa Eu vou tirar Correu Então, eu vou tirar aqui na frente, ó 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 Ai, caralho! Pode ir se... Morre! Sei lá! Assustar a mãe! Morreu? Não. Só morreu. Porra, eu tomei um susto com esse desgraçado, velho. Tomei um susto com esse desgraçado, velho. Vamos lá, para ir! Tomei um susto com o corpite! Vamos ver o corpite! Vamos lá. Nossa, eu ia quase descendo o pipoco no pai Beto agora. Tá, vamos pra onde agora? Só terminou de pegar o baú que você pegou aqui. Que bom que eu não peguei. Até agora eu não vi um trem aqui nessa desgraça. Também não. Continua em frente. Barulho do tanque. Está frio. Sete. Tchau. 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 Ai, cacete, tá onde? Ai, cara. Lá na frente. Aonde ele veio? Fala pra mim. Esponja. Ai, rapariz. Então, tinha um aqui, que eu acabei de lutear ele, e tem outro aqui. Acabei. Vou te lascar, infeliz. Vou me assustar. Nada de interessante. Ó, uma cama da boa aqui. Vou ler pra você que você não tem cama. Tem, tem, tem. Eu só não coloquei. Você é um descamado? Ah, eu fiz o colchonete e já era. Ó lá, você não vai pegar lá não, ó. Aonde? Já peguei, ô doido. É que eu não joguei pra fora. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu vou ter que ir embora já já. ir pra casa, né? Ó, já tá menos 10. Eu tô com menos 11. Vamos fazer mais esse aqui. Vamos ver o bolt ali, não. Meu Deus. Ó. Caramba, velho. Não consegui ver, tava... Tipo, pra mim, tava estranho. Ali, do lado da empilhadeira ali, ó. Morreu? Morreu. Mas tem mais ali na frente. Olha na frente lá não. O patrol tá andando aqui em cima. E aí, ó. E aí, ó. E aí. Morreu. Morreu. Dois. Tu aqui. Morreu. 3. Meu, essas mudanças de coisas zoado, tem hora que fica bom. Correu quatro, vou botar o mundo de frente. É então, se eu estivesse enxergando, tava bom. Tá lá pra frente. Tá vindo, tá vindo. Três cachorros aí, olha lá. Acho que tem mais, Johans. Tão três lá. Morreu. Tem dois ali. Morreu. Você que atirou o barulho, escutou o barulho do meu lado aqui. Morto. Tem mais aí do seu lado? Ah, tem mais dois aqui do lado. Tem mais um ali, ó. Mais um ali, ó. Atrás da caixa verde. Essa caixa militar é verde, tá aí, ó. Foi, peraí. Não é? Caramba, encontrou um bolt aqui, velho. Olha. Tem outro, Johans. Não consigo ver. Já era. Tem mais aí? Não vejo. Não tem mais não, né? Eu tô lutando os corpos, já. E aí Tem mais aí? Tem mais aí, né? Tem mais aí. Tem mais aí? A gente precisava ir para a safe, hein? Ou para o outpost. Para o que? Recicla essas bagulhadas aqui. Ó, tem uma roupa de radiação ali que eu não vou conseguir pegar. Eu tenho aqui comigo. Venezuela. Tesla tem nessa caixa aqui atrás. Receptor. Tesla tem na caixa ali atrás. Camera. Não. Só tem o Note. Os caras estão virados de capeta. Helicóptero. Olha a coisa de radiação. Tem mais uma aí dentro da caixa. Olha o Rasmat. Olha o Rasmat. Não vou levar a mão aí não o Rasmat. Tem Rasmat pra caramba. Tem mais um aqui comigo. Bora tocar o safe então? Tem mais nada aqui não? Acho que não. Então vamos lá. Tá logo. Dá uma reciclada. Dá uma reciclada. Ver se spawnam uns metalzinhos lá. E galerinha. A live vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Se gostou da jogatina, não deixem de seguir. E ativar as notificações pra não perderem a próxima live. Fomos!